Música Uma crítica à ditadura da beleza e ao preconceito que estão no vídeo A Corcunda Carioca. A história baseada no romance de Vitor Hugo tem uma nova roupagem com uma menina que através do amor supera os obstáculos impostos pela sociedade. Música Bom dia! Nossa, olha que menina estranha. É mesmo, olha a roupa dela. E esse óculos da minha avó? Móculo que é uma filme, quero descansa dessa garota. Foi de entrada, hein? Oi filha, como é que foi seu primeiro dia em faculdade? Oi mãe, foi horrível, foi horrível, mãe. Filha, por quê? Mãe, ninguém falou comigo, a senhora acredita, sabe? As pessoas são tão presas à aparência física, mãe. Por que isso, minha filha? Você não, você tem que estudar, você tem que demonstrar que você é igual a todas as pessoas. Eu não sinto mais vontade de ir pra lá, não sinto mais vontade, sabe? Eu só tô indo pela senhora. Não filha, mas você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que continuar a sua vida. Tudo bem, olha mãe, na verdade eu só vou continuar pela senhora. Só vou fazer isso pela senhora, mas é difícil pra mim. Acho até que eu vou sair pra dar uma volta, esparecer um pouco, sabe? Tá bom, filha, vai sim, esfria sua cabeça, vai sim, mas você tem que continuar. Mais tarde eu tô aqui, tá mãe? Tá, mãe. Olha, eu te amo, viu mãe? Tá, eu te amo também. Vamos assim, ó. Tá. Tchau. Eu vou trocar de roupa e já vou dar uma saída. Tchau. 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 Putz. Ai, nossa, desculpa. Eu tava tão distraída que nem vi que você tava aí tirando foto. Deve ter estragado tudo. Não, tranquilo. É, mas já que você estragou minha foto, você vai ter que ficar aqui pra me ajudar a tirar outra, né? Ah, eu não levo muito jeito pra isso, não. Que isso, eu te ensino, né? Faz sim, pô. Ah, já que você insiste, eu posso até tentar, mas não garanto nada. Que ótimo. Você é? Eu sou a Bianca. Prazer. Sou o Bernardo. Prazer, Bernardo. Vem cá que eu vou te ensinar isso lá mais tarde. Só que você sabe por quê Por quê você e eu We'll buy and buy No true love ways Sometimes we'll sigh Sometimes we'll cry And we'll know why Just you and I No true love ways Viu como você aprendeu? Essas fotos ficaram ótimas. Você é meio suspeito pra falar, né? Mas obrigada. É que horas sim. Nossa, é, realmente ficaram boas. É, bom, é, o papo tá ótimo, mas eu tô atrasado. Ah, tudo bem, a hora passou muito rápido, nem vi, olha. Mas tem como a gente se encontrar de novo? Você viu outro dia? Tem, tem sim, claro. Pô, que ótimo. Me passa o telefone e tal que eu te mando uma mensagem. Tá certo, anota aí. É 98732-2417. Pô. Tá certo. Combinado, então. A gente mantém o contato. Um beijo. Tchau. Oi, filha. Uma carinha bonita, hein? Uma mais animadinha, hein? Nossa, mãe, tô animada mesmo. Sabe, fui dar uma volta e resolvi ir lá no zoológico. Aí eu conheci um menino incrível, o Bernardo. Ele é fotógrafo. Aí tiramos fotos e foi maravilhoso. Pela primeira vez na vida, uma pessoa não ficou presa à minha aparência, estereótipo, sabe? Ai, mãe, muito legal, hein? Cuidado, hein, filha. Cuidado, presta atenção. Cuidado, hein? Pra não se machucar. Ai, mãe, tudo bem. Eu tô indo com calma. Ele parece ser uma boa pessoa. E, peraí? Ah, olha só quem acabou de me mandar uma mensagem. Ele mesmo. Me chamando pra ir pra uma social na casa de uns amigos pra me apresentar. Ah, 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 ah. O que que você acha? Você vai? Ah, mãe, eu acho que eu vou. Acho que eu vou sim. Mas cuidado, muito cuidado. Ah, pode deixar. Eu vou prestar atenção. Vou tomar cuidado. Eu vou sim. Vai ser amanhã. Eu vou terminar de estudar aqui e amanhã eu vou. Eu vou dizer assim, olha. Tá bom, filha. Tá certo? Tá bom. Gente, vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde? O Pé, acorda. Aê, viva! Por que você tá tão distraída assim? Pô, eu tava pensando na menina que eu conheci, cara. Ela é uma menina muito especial. Eu tô realmente mexendo. Vejo a hora dela chegar logo aí. Pô, cara, espero que ela realmente seja legal e gata, igual a todas as outras coisas. É verdade, é verdade, eu quero ver. Olha, legal ela é. Na verdade, ela é a menina mais diferente, em especial, que eu já conheci até hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dela. Tá vendo. Pô, porque eu fiquei curioso agora, né? Eu já sabia quem é. Eu também tô. Ó, eu tô com a campainha, vai lá ver, né? Deixa eu chegar. Deixa eu chegar aí. Oi, filha. Que bom que você veio. Tudo bom? Tudo bem? Não. Licença. Essa é a famosa Bianca? É, ela mesmo. Bianca, esse é o Guilherme. Eu sei se é famosa, mas eu sou a Bianca, tudo bom? Muito bom. Então, vamos entrando. Eu vou te apresentar, Sofie. Guilherme, pega a bebida, gente, por favor. Pode, vai pegar. Entra aí. Aí, Sofie, essa é a Bianca, como eu falei. Oi, Bianca. Essa é a Sofie, uma grande amiga. Sampa aí, fica à vontade. Você gosta de vodka? Ah, eu adoro vodka. Por quê? Traz uma vodka aí pra gente. Traz aí, gente. E aí, gente, é o que vocês conheceram. Guilherme, olha a música que foi só. Nós estamos bem traçados, né? É, trabalhei com a voz dele. Tá bom. E aí, o Guilherme cantou a nossa vodka aí. Oi, gente, cara. Bianca, Bianca, peraí, Bianca. Cara, tu chota mesmo. Eu nunca mais vou deixar fazer isso comigo. Eu não vou mais deixar. Eu vou identificar os estudos pra que todo mundo me respeite como eu sou. Eu não vou deixar. O Guilherme cantou. Mas o que é que ele vai estar procurando? Lindo mesmo. Tomara que seja eu. Vou descobrir isso agora. Oi, ainda preciso por aqui? Posso te ajudar em algo? Não, obrigado. Já chega pra trocar. Ah, tá. Não. Posso falar com você. Vamos lá falar, Rabinete. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não fico da cara de pau de sua parte aparecer aqui depois de tudo que aconteceu. Aposto que está apontando outra cilada pra mim. Não vou. Obrigada. Nada disso. Me escuta, por favor. Vamos lá fora. Já que existe, tudo bem. Mas espero que não seja nada demais dessa vez. Não é. O que você tem de tão importante pra falar dessa vez, Renato? Eu só queria me desculpar, por favor, você foi uma brincadeira de um muito maior gosto. Brincadeira? Como assim brincadeira? Olha, eu só queria que você soubesse. Eu não queria nada porque eu sou. Jamais mais leito do que você falar de todos os infantes daquele jeito. Eu só te comprei porque eu queria que você conhecesse mais alguém. Eu só quero o seu bem. É isso que eu quero que você entenda. Bem, eu vou tentar acreditar em você, Renato. Preciso de um tempo pra mim, sabe? Eu sei. Eu imagino. Eu sei que você deve estar muito chateada. Então, eu deve ter uma essa passada. Sim, eu estou muito chateada. Eu nunca fui tão amigada. Toda a minha vida. Nunca foi uma situação tão constrangedora. Eu fui lá todo empurrada e olha o que aconteceu. Mas eu sei que, pelo fato de você estar aqui, Eu acredito que talvez você não tenha nunca isso. Eu estava com você aqui, Renato. Eu gosto disso. Eu não tive nada que me compreender. Só isso. Eu preciso ir lá. Você não gosta de me dar? Não sei. Você gosta. Sim. Alô? Bianca? Sim, sou eu. Quem está falando? Oi, Bianca. É Sofia. Tudo bom? Oi, Sofia. É... Tudo mais ou menos. Se com você estranhei sua ligação, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, não. Na verdade, a situação que foi muito ridícula. O Guilherme é um infantil. O Bernardo não teve nada a ver. Ele gosta muito de você. Ele nunca faria isso com você. Eu queria, na verdade, me desculpar mesmo, Bianca. Eu me senti culpada. Entendo, Sofia. Olha, o Bernardo já foi lá na faculdade hoje, me explicou tudo, disse que foi culpa do Guilherme. E agora você confirmando essa história, eu realmente acredito em vocês. Mas, olha, você não precisa se sentir culpada pelo que aconteceu. Não foi você que fez. Enfim, eu já estou, de certa forma, até acostumada com isso. Porque as pessoas não aceitam a minha aparência e diariamente eu sofro com isso, sabe? Ah, não liga para essas pessoas. Não liga para o resto do mundo, de verdade. Eu queria te recompensar. Passa um tempo comigo. Vamos no shopping. Vamos... Sei lá, eu posso te levar no salão, a gente faz compras. O que você acha? Ah, eu não sou muito ligada com essas coisas, não, mas talvez faça até bem para mim, né? Para eu esquecer um pouco essa história, tudo o que aconteceu. Tudo bem, eu topo. Ótimo, então. Eu já peguei seu endereço com o Bernardo. Eu vou na sua casa e a gente faz isso ainda hoje. Pode ser? Combinadíssimo. Estou esperando, então. Beijo. Beijinho, tchau. Tchau. Surpresa. Nossa, como você está diferente. O que aconteceu? Ah, obrigada. Nada que o Dr. Hollywood não resolva. Brincadeira. Apenas resolvi dar uma mudada no visual, me cuidar mais. Nossa, está linda. Eu adorei. Que bom que você está aqui. O que você acha da gente dar uma volta, já que é o lugar do nosso primeiro encontro? Acho uma ótima ideia. Vamos. Vamos. Como acabamos de ver, o amor pode surgir pelas diferenças. O importante é deixar o preconceito de lado e buscar o melhor em cada pessoa. O trabalho foi produzido por alunos de terceiro período de comunicação social. E assim como eles, você também pode divulgar suas produções aqui. Basta entrar em contato com as redes sociais da TV Uva.